8 da manhã, 34 minutos em Maceió, um grande abraço pra você telespectador da TV Mar Canal 25, está no ar mais um TV Mar News. Eu, Viderlar Araújo, na próxima hora estarei ao seu lado trazendo os principais assuntos. Até as 9 e meia da manhã, programa exibido ao vivo aqui na TV Mar Canal 25, emissora da Organização Arnão de Mello, com reprise no decorrer do dia. Você também pode acompanhar a nossa programação daqui pra frente pelo mais completo portal de notícias de Alagoas. Eu estou falando do portal gazetaweb.com, é por lá que você acompanha a programação da TV Mar Canal 25 com tudo em alta definição. Você também tem os mecanismos para poder acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 através do aplicativo. Baixe o aplicativo TV Mar. Ele é gratuito. Em qualquer plataforma, através de seu smartphone, você acompanha a programação da TV Mar Canal 25. Variada, com muitos assuntos e com conteúdo ao vivo todos os dias. A começar do TV Mar News, como nós já colocamos, de 8 e meia até as 9 e meia da manhã e no decorrer do dia terá a reprise do nosso programa de acordo com a nossa grade de programação. Lembrando também que você tem como acompanhar as nossas redes sociais. É, rapaz, vai lá seguindo, inscreva-se, dá aquele joinha, aquele like, acompanhe os bastidores de cada programa através de cada um dos endereços que nós estamos colocando aqui nesse perfil. Pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube. Esses detalhes que você vai poder acompanhar aqui também no decorrer da programação da TV Mar Canal 25, emissora da Organização Anão de Mello. Outro detalhe que você também pode ter como ferramenta-chave, o nosso WhatsApp. Mantenha contato com a produção do programa através do 991763777. Você pode manter contato com a produção do programa trazendo as suas denúncias. Daqui a pouco nós vamos conversar da Semana do Brasil, Marcos Tavares é o nosso convidado daqui a pouco aqui nos estúdios. Vamos falar também de um trabalho muito bom de suporte psicológico no programa de hoje para os moradores do Benedito Bentes. São detalhes curiosos que nós vamos trazer já já aqui no decorrer do programa, já que o TV Mar News tem também essa condição de fazer a prestação de serviço e trazer a notícia atualizada todos os dias. E como a notícia não para, vamos dar uma olhada na abertura do programa, na situação do tempo na manhã desta terça-feira. Vamos dar uma olhadinha então com imagens de Márcio Wander na condição climática da nossa capital neste dia 10 de setembro de 2019. Um bom dia para você, que vai sair de casa agora. Ótimo dia para todo mundo que está indo para o trabalho, que está nos acompanhando em qualquer ponto do planeta. Os internautas recebam nosso abraço, nosso caloroso abraço. 10 de setembro de 2019, uma manhã de muito sol na capital laguana. Naturalmente a semana começou assim, com muitas nuvens também, algumas nuvens inclusive na parte alta, o que dá uma tendência de um clima muito bonito, muito agradável no dia de hoje. O Márcio Andrei fez essas imagens e lembrando sempre que o TV Mar News tem um apoio de Ape Vida. Credibilidade, Saúde e Odontologia, 3215 e 2523. Esse é o Ape Vida, aqui na bandeira também do TV Mar News. Tá certo? Vamos lá. Abrindo o programa de hoje, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, realiza neste exato momento a Operação Casmurros. Imagem já na tela para você. Vários pontos. A operação ocorre nas cidades de Maceió, Arapiraca, Boca da Mata, Rio Largo e São Miguel dos Campos. Tem o objetivo de que? Apurar adesivos de recursos públicos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Fundeb e de valorização dos profissionais da educação básica na Secretaria Estadual de Educação, a Seduc. De acordo com as investigações que tiveram início em abril, os rombos realizados, os prejuízos aos cofres públicos, chegam a mais de 8 milhões de reais, indo de 8 até 21 milhões de reais. Olha só. E a polícia tá trabalhando. Às 10 da manhã tem uma entrevista coletiva. O nome da operação, com o adjetivo Casmurro, embora nos remeta imediatamente ao apelido do personagem Bentinho da obra de Machado de Assis, também qualifica o sujeito temoso, obcecado, turrão, mesmo as características de servidores públicos envolvidos neste esquema. A polícia continua trabalhando e às 10 da manhã já, inclusive, há registros de pessoas presas, encaminhadas, inclusive, à sede da Polícia Federal. E às 10 da manhã, no auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal de Alagoas e a reportagem da TV Mar Canal 25 vai poder acompanhar tudo e vai trazer todos os detalhes. Até o final do programa, você não pode perder. Nós vamos trazer muita informação a respeito da Operação Casmurro, que foi deflagrada pela Polícia Federal. A Semana do Brasil dá uma oportunidade muito grande para movimentar a economia e traz impactos relativos no comércio. Nós vamos trazer agora detalhes na reportagem de Fernando Palmeira. E ainda estamos vivendo o clima da Semana da Pátria, essa brasilidade e esse amor também à nossa terra, aos nossos sabores. E a Brasel está com a Semana Especial, a Semana da Pátria, bem nacional, convidando você para um grande evento, um festival de gastronomia. E o time Brandão está aqui conosco, o presidente da Brasel. Ele nos fala bem sobre toda essa programação. Bom, em nome da Brasel, nosso presidente, o Tiago Falcão, eu queria dizer aqui que quase mais de 50 associados se engajaram na Semana da Pátria e estão ofertando descontos para as pessoas que vão aos nossos estabelecimentos. Nós temos de doceria, pizzaria, restaurante, bares, choperia, com descontos especiais. Os descontos vão de 25% até 40% de desconto, né? A 15 de setembro, onde a Brasel encampou também esse chamamento, essa coisa de fazer um desconto para que a gente valorizasse a nossa pátria. E aí todos os estabelecimentos estão participando dessa promoção. Além de todo esse momento cívico que ainda estamos vivendo, temos aí esse momento importante, estrategicamente preparado para aquecer as vendas, onde se sentia que no meio de setembro praticamente não tínhamos assim um festival como esse. É verdade, né? Como no meio de setembro não tinha uma comemoração específica, né? Teve uma ideia dos empresários aqui em Alagoas, fizemos uma reunião com a BAP. E aí a gente teve a definição de que bares e restaurantes, eles são visitados no dia a dia por todo mundo. Então como os bares e restaurantes não iam entrar nessa campanha? Então assim, o nosso presidente, o Tiago, tomou a decisão junto com a nossa diretoria da gente apoiar esse evento e durante essa semana os bares e restaurantes da Abrazel, ou cerca de mais de 50 restaurantes, vão estar com a campanha visual mostrando que vai estar participando dessa campanha e que as pessoas podem ir nesses restaurantes e ganhar descontos de até 40% de desconto. Pode ir no nosso site da Abrazel.com.br barra L e nesse site a pessoa vai ter acesso a todos os estabelecimentos que estão participando. E além das nossas redes sociais também da Abrazel Alagoas, que a gente vai estar comunicando todos os estabelecimentos que estão participando da campanha. A Abrazel lembra Brasa, lembra o Prau Brasil, lembra o Brasil, lembra os sabores do Brasil e das Alagoas e essa é a grande oportunidade para você aproveitar ao máximo. Participe, o convite é nosso, é seu, é da Abrazel. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar da Organização, Arno Nunes Melo, no canal 25 da NET. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação e como nós já anunciávamos antes dessa matéria, o papel relevante também da Semana do Brasil traz impactos diretos na economia e que naturalmente coloca as empresas em um clima de necessidade de atualização, de participação e também desse network para poder, na troca de conhecimentos, melhorar os serviços e a qualidade. E para aquecer o comércio e movimentar a economia, comérciantes de todo o Brasil, estão participando da Semana do Brasil. E fazendo um link com essa matéria, eu tenho o prazer de receber, posso classificar aqui como meu irmão mesmo, Marcos Tavares, que é um dos mais bem-sucedidos empresários do Estado. Abraça, inclusive, aqui antes dessa entrevista para o Abdias, que é como um pai realmente para mim, o Marconi, a Dona Janete e toda a família Tavares, no qual nós tivemos o prazer de conviver diariamente há alguns anos. E, Marcos, eu gostaria que você falasse como vice-presidente da Associação Comercial, uma ação que foi criada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Bom dia, parabéns pelo trabalho, Marcos. Bom dia, Vida, bom dia a todos os telespectadores. E, primeiramente, é um prazer estar aqui, Vida, poder lhe reencontrar e poder falar um pouco sobre o varejo, sobre o mercado. É uma semana, a Semana do Brasil, acho que é uma semana que veio bem acalhar ao nosso varejo, que vem, durante muito tempo, com uma demanda muito reprimida por algumas situações de mercado, enfim, que a gente espera que, realmente, esse ano a economia retome. Ainda está muito lenta, não está como gostaríamos que estivesse. Porém, eu acho que ações como essas motivam. E o nosso varejo, ele é suficientemente, vamos dizer assim, maduro para que a gente possa ter a nossa semana. Independente de datas de outros países que a gente importa, por exemplo, da Black Friday, acho que o Brasil, ele tem um varejo muito conjante. E, com isso, ele pode elaborar a sua semana, pode fazer uma data onde setembro é um mês meio que, vamos dizer assim, um hiato entre meses que são motivacionais por si mesmo para as compras. Setembro, ele foge um pouquinho dessa característica. E essa semana, ela foi muito bem escolhida. E a gente espera ter um desenvolvimento, ter uma desenvoltura e ter uma performance bacana em todo o varejo. Agora, como é que está esse cenário para Lagoas? Qual vai ser, por exemplo, a participação da Associação Comercial nesta Semana do Brasil, por exemplo? A Associação Comercial, ela teve um papel fundamental. Na Associação Comercial, juntamos, fizemos uma reunião capitaneada pelo Erma, que hoje é presidente da ABLAP, e fez com que juntassem todos os empresariados, está de diversos setores, como o próprio varejo em termos de comércio, o pessoal do trade turístico, o pessoal da Brasel, enfim, uma cadeia de líderes que conseguiu pluralizar e deixar isso mais democrático para que todos pudessem ter o conhecimento dessa promoção. Nós estamos aqui conversando ao vivo com o Marcos Tavares, ele que é vice-presidente da Associação Comercial, falando sobre a Semana do Brasil, e acaba sendo uma ação importante também, para a movimentação, aquecer o comércio e movimentar a economia e comerciantes de todo o país. Você pretende acompanhar de perto essa Semana do Brasil? De que forma, Marcos, como um dos empresários mais bem-sucedidos de Alagoas? Genuinamente alagoano, maceioense, por favor. Na verdade, pela Associação Comercial, a gente costuma monitorar um pouco, pegar informações de vários setores, como é uma casa plural, a gente busca informações e a gente imagina que essa semana a gente consiga ter um crescimento percentual, se a gente for colocar em todos os setores, aproximadamente entre uns 10% a 12% do período do ano passado. Isso já é o início de uma retomada, onde as empresas oferecem para o consumidor ofertas especiais, algumas com desconto, outras com condições de pagamento um pouco mais elásticas, para motivá-lo, ele voltar a retornar o consumo e isso sim dá uma guinada na semana toda, tanto no varejo como nos serviços, enfim, em todos os setores produtivos do nosso estado e da nossa cidade. Você citou agora há pouco a questão do papel relevante que o Black Friday tem. Exatamente. A Semana do Brasil, ela pode trabalhar paralelamente a isso, ter uma condição bem mais associada ao Black Friday, também fazer uma grande ação para aquecer as vendas no mercado, no varejo? Não tenho dúvida, Viderlano. Eu acredito que a Semana do Brasil, ela vai se consolidar. Essa é a primeira e já teve uma repercussão nacional muito boa. Muitos clientes, eles já sentiram isso, que realmente as ofertas não são ofertas fake, que é uma palavra que está se usando muito, mas sim ofertas verdadeiras, onde as empresas realmente colocaram e se esforçaram para oferecer algo mais para o cliente. E isso faz com que tenhamos uma data genuinamente brasileira, uma data que também não seja tão prejudicial para o varejo como ela é no Black Friday, que é muito próxima à entrada de um final do ano. Agora, é importante também, quando se fala da melhoria nas vendas, melhoria também na qualidade dos serviços. Como é que a Associação Comercial, ela tem trabalhado nessa condição de fiscalizar mesmo, de trabalhar próximo aos empresários para poder, de uma maneira natural, exigir uma qualidade melhor também nos serviços oferecidos, Marcos? Na verdade, acho que a função da Associação Comercial, você foi muito feliz, não é só de fiscalização. A Associação Comercial, o intuito da Associação não é fiscalizar, e sim dar ferramentas. Na Associação Comercial, o empresariado pode dispor de vários serviços, desde o certificado digital de uma obrigação legal, como também cursos de reciclagem, e também nós trazemos vários palestrantes, várias pessoas do mercado. A Associação Comercial, ela se preocupa em trazer palestrantes do mercado, que sentem na pele, e não só puramente palestrantes motivacionais, mas palestrantes técnicos, onde vai nos auxiliar, tanto na parte de gestão, como na parte de comunicação, enfim. Tudo para poder fazer com que os nossos empreendimentos, eles se alavanquem. Eles tenham uma gestão muito mais profissional, para podermos conseguir atingir nossos objetivos. Agora, falando do nosso cenário, claro, nós não podíamos fugir dessa ideia. O que é que mudou? Você é vice-presidente da Associação Comercial. O que é que mudou em termos de ideias, de ações com a Associação Comercial, tendo você, sua gestão e a gestão do atual presidente, Marcos? Tá. A gente vai ser parte da diretoria da Associação Comercial. Estou hoje como vice-presidente do nosso presidente, Kenney Calheiros. E da época quando nós assumimos essa função, o que é que eu vejo, particularmente e, na verdade, as outras pessoas? Nós não temos muito uma característica de associativismo, perdão. Sim, claro. Associativismo. Então, hoje sim, hoje já temos. Por quê? A Associação Comercial, antes, ela tinha um perfil um pouco mais fechado. E hoje não. Hoje é muito plural. Fazendo parte da diretoria, vários segmentos. E isso faz com que a casa se una e traga mais associados. Além disso, promovemos várias campanhas voltadas para o varejo, como, por exemplo, a última, a campanha que já é um sucesso, a maior campanha do nosso estado, que chama o Natal Premiado. Sim. Que a gente deve iniciar ela agora a partir de outubro. Estamos finalizando toda a parte de cotas de patrocínio, a participação geral, onde o finalzinho de outubro está sendo lançada no mercado. E esse ano vai ter vários diferenciais com premiação mais abrangente, uma premiação mais robusta, para que possamos também mais um motivador das nossas compras de final de ano dos nossos consumidores e dos nossos clientes. Os efeitos, Marcos, da reforma tributária. O que você poderia opinar a respeito desse assunto? Eu acho que a reforma tributária, uma das coisas mais importantes que ela pode trazer para o nosso país, primeiro, é a formalidade. Eu acho que o país só começa a crescer quando existem mais pessoas formais no mercado. E isso é muito interessante e muito importante. E, segundo, que deu um baixo também, Vida Hermann. Às vezes, o empresário, o setor produtivo em geral, ele não aguenta mais uma carga tributária tão elevada e de determinados momentos onde uns pagam e outros não pagam. E isso tem que ser sanado. Onde todos tenham as suas obrigações, claro, na proporcionalidade do tamanho dos seus negócios, mas que participem, que participem para o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que isso é muito importante. Espero que essa reforma tributária venha para alavancar negócios e não para travar cada vez mais e deixar muito mais difícil o empresário poder se manter no mercado. Você é um profundo conhecedor do mercado de calçados, né? A sua família toda envolvida nessa condição. E eu gostaria que você falasse necessariamente desse cenário, com essa possibilidade de uma reforma também tributária. Essa condição, ela pode trazer quais efeitos, Marcos? No meu setor específico, tá? No meu setor específico, a gente teve um problema muito grande aí no final de 2014, 2015, até 2017. Comecei em 2018, foi uma recessão muito grande. Uma das maiores recessões que o setor já teve. Um fechamento de várias fábricas, fechamento de várias lojas. O setor do calçado, ele representa, se você for dar uma olhada em termos absolutos, 1,5% do PIB do Brasil. Não é tão considerável, mas, em compensação, é um setor que emprega muito. É verdade. Porque o calçado ainda é muito artesanal em determinados momentos da sua confecção. E, socialmente, isso tem um valor enorme para o país pelo emprego. E, consequentemente, também no terceiro setor, que é o setor do varejo em si. Falei da indústria e do varejo em si. O varejo também emprega absurdamente muita gente. Você pode ter ideia, quando você passa em algumas lojas de calçado, sempre tem um volume um pouco maior de pessoas trabalhando. E isso faz com que a economia se movimente. Você voltou na sua pergunta. A gente acredita que a formalização vai ser um marco. Acho que, quanto mais formal estiver o nosso mercado, muito mais profissional ele vai ser. E acredito que teremos a condição e oportunidade de termos algumas alíquotas, de termos alguns impostos mais condizentes com a realidade do mercado de hoje. Antes da última pergunta, que será reservada para as suas considerações, Marcos, eu gostaria que você falasse também de outro tema que tem acompanhado uma certa inquietação sua, que é principalmente as questões de ordenamento no centro de Maceió. Você é um apaixonado pelo centro de Maceió, né? Tem hoje shopping e tudo aí, mas é apaixonado porque lá é o povão. E aí eu gostaria que você falasse exatamente como é que a associação comercial tem cobrado isso, como os empresários têm cobrado, para que o centro fique em um lugar, pelo menos, mais confortável, que possa passar tranquilidade para as pessoas que transitam por lá, que querem comprar os seus produtos. A associação comercial era capitaneou, junto com a Aliança Comercial, que é uma entidade central, para essa mudança no centro. O centro realmente estava passando por um momento muito ruim, com o seu ordenamento totalmente prejudicado, com muitos feirantes, com mercadorias e com produtos que não condizem com aquele ambiente. e a população acho que foi o principal motivador para que a prefeitura, eu gostaria aqui de agradecer também nesse momento ao público, em nome da Associação Comercial, em nome da Aliança Comercial, ao prefeito, que ele sensibilizou e realmente, junto com o seu secretariado, iniciou um trabalho, que esse trabalho é muito importante, de revitalização e reordenamento do centro. Onde o centro hoje, se você for no centro hoje, diferente de dois meses atrás, um mês atrás, é outro lugar. Todo mundo percebe que tem uma evolução aí para se fazer. Iniciou, foi feito um trabalho, tiraram os carrinhos, tiraram alguma parte dos ambulantes, mas o centro hoje está muito mais confortável de se caminhar. Estão fazendo agora a reestruturação física, como repavimentação do calçadão, ajustando as galerias, arborizando o centro, colocando os bancos, como realmente o centro deve ser, Vidalantos. Uma coisa não só de compras, mas sim também da população, e ela merece muito isso, o direito de caminhar tranquilamente, sem esbarrar em carrinhos, sem esbarrar em ambulantes, com a segurança um pouco prejudicada. E agora vamos partir para o segundo momento, que são as ruas adjacentes. O calçadão está todo limpo, o calçadão está muito bonito, convido, inclusive, a todos a visitarem, ver o centro, que não teve essa oportunidade ainda. E o centro vai estar de braços abertos. Como eu te falei agora, nesse segundo momento, é a limpeza e o reordenamento das ruas adjacentes. E com a saída do calçadão eles foram para outro lugar, mas está finalizando, a prefeitura, enfim, já nos sinalizou também, junto com a gente e a Associação dos Ambulantes, que já está finalizando a parte do outro espaço, onde vai ser cedido para as pessoas poderem também trabalhar, ter o seu ganha-pão, o seu lado social, mas com ordem. Acho que isso é o mais importante. Não adianta você estar infringindo alguns espaços sem esse ordenamento. Nesse novo local, tenho certeza que vai atender a todos e quem vai mais sair ganhando vai ser a população, que terá mais opções para as suas compras. Não tenho dúvida disso. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Manda um abraço para toda a família. Muito obrigado. Um grande abraço e muito sucesso. Muito obrigado também pela presença do Marcos Tavares, ele que é vice-presidente da Associação Comercial, falando da Semana do Brasil, reforçando, inclusive, que isso acaba potencializando a ideia de venda, aquecendo o comércio e, naturalmente, trazendo o panorama da situação relacionada principalmente às questões tributárias aqui em Alagoas, principalmente no ramo de calçados, que é um ramo que o Marcos e toda a sua família têm um envolvimento por ser uma família bem-sucedida nas questões de comércio aqui no nosso estado. Daqui a pouco, nós vamos falar aqui no estúdio com Brivaldo Marques. Vamos falar também de acompanhamento psicológico, diante de vários temas, os moradores da parte alta têm esse serviço de forma gratuita. É logo depois do intervalo. Continue conosco. Voltamos já.